Aleluia, oh glória, aleluia, Jesus é fiel, aleluia, Jesus é fiel, aleluia, qual é a idade do meu Deus? Meu Deus, seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra nada errar? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou a economia? E em direito é muito mais que passarelo Na palma da mão, corre as águas do mar E chama pelo nome, ela é estrela do céu Não, não, não vou gerar a sua glória a ninguém Mais segundo a de tudo em todo o que ele tem Não aceita sofrer, o pai é o prepotente Ele faz vencer É o alto do mundo, e na praia tudo é seu E em todo lado é o pai do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder É o seu pai, o pai é o seu pai, o pai é o seu pai O Deus é o seu pai, o seu pai é o seu pai É tudo dele, é o seu pai É ele, é o seu pai, é o seu pai É tudo dele É o que não vai, a ele quem mandou Foi ele, a promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz, vai reclamar com ele E se ele for a minha esposa, o céu, o céu, o céu, o céu Não, eu não dá a sua glória ninguém Mas é doante todo mundo e toda a glória ninguém Mas não aceita somer, vai abrir o potente e vai esquecer É doido ouro e da prata tudo é céu E da palavra é a mão do céu Ele é o bem, ele é o próprio poder Por isso a glória é céu E tua minha irmã Por é da quívia É da quívia É da quívia É da quívia Eu vim louvar a lei de vocês Eu vim louvar a lei de vocês